Olá, a prova de vida do Rio Providência voltará a ser obrigatória a partir de janeiro de 2022. A gente lembra que a prova de vida foi suspensa em março do ano passado, março de 2020, por conta da pandemia. Apesar desse retorno, o processo segue o mesmo. Aqueles pensionistas e aposentados que vão realizar, fazer seu aniversário, devem ir no mês do aniversário nas agências do Bradesco para realizar a prova de vida, essa atualização. Levando sempre, a gente não pode esquecer os documentos, identidade, CPF e também um comprovante de residência atualizado, pelo menos nos últimos três meses para que ele possa ser validado. A gente lembra também que, caso a pessoa não vá fazer a prova de vida, ela pode ter o pagamento suspenso. Então, não pode esquecer o prazo. Aquelas pessoas que recebem, através da portabilidade, o pagamento, o pensionista ou aposentado, através de uma outra agência bancária, de um outro banco, mesmo assim, ele precisa ir na agência do Bradesco para realizar a prova de vida. Richard Stolzenberg, para o Giro 90. A gente lembra também que, caso a pessoa não vá fazer a prova de vida,